Olá galera, hoje a gente vai aqui a divulgar um canal aqui, esse cara, se vocês conseguem ver, ele tá pedindo aqui pra mim divulgar E é o que eu tô fazendo nesse exato momento, ó, o nome dele é MP3 e ele tem 179 inscritos, ajuda ele a chegar aos 200 E eu também, né, óbvio, eu tô quase chegando, mas ele principalmente, porque, né, ele é ele que eu tô divulgando Mas, né, ele faz vídeo de Minecraft, ó, tutorial, como fazer capa de, de, sei lá o que, mas ele faz muitos vídeos de Minecraft O canal dele é muito bom, vão lá, dá um like, se inscreve no canal, já me inscrevi aqui, né E é isso, galera, é uma pequena divulgação aqui E se inscreve aí no meu canal, dá like, ativa o sininho pra receber todos os vídeos nossos E beijo, abraço E foi isso, galera Fui!